Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre Finalmente chegou o grande dia desse sorteio surreal Estou aqui no Instagram do Bolseiro Vamos dar uma olhada aqui na foto oficial do sorteio Essa foto aqui teve 1582 curtidas e 3972 comentários Muito obrigado a cada um de vocês aí que participaram Obrigado aos parceiros que ajudaram aí na divulgação, nos stories, também nas postagens Muito obrigado mesmo galera É um número realmente surpreendente que a gente tem conseguido aí Então vamos relembrar aqui as regras A primeira regra é se inscrever no canal Bolseiro lá no Youtube Muito fácil, é só clicar em inscrever-se A segunda regra é seguir os seguintes perfis aqui no Instagram O meu perfil do Bolseiro, da Summersan Colecionáveis e da Thomas Nelson Brasil A terceira regra também simples, marcar três amigos no mesmo comentário Não vale perfis de famosos, comerciais ou fakes Também vamos relembrar aqui os prêmios O primeiro sorteado ganhará um kit com quatro livros O Dom da Amizade, uma biografia, a biografia oficial do Tolkien, né? A Queda de Gondolin e Beren Lúthien O segundo sorteado ganhará dois Funkos, do Aragorn e do Gollum E o terceiro sorteado ganhará um kit com os três últimos lançamentos do Lewis Sobre histórias, A Última Noite do Mundo e Deus no Banco dos Réus Três livros também muito bons E o período de participação das 12 horas, meio-dia, né? Do dia 12 de dezembro Até as 22 horas do dia 25 de dezembro E o resultado você verá daqui a pouco, né? A partir do dia 26 de dezembro Então quando chegou as 22 horas do dia 25 de dezembro Natalzão aí Eu vim aqui e comentei nessa foto A partir desse comentário Não está valendo Então qualquer comentário depois deste Não estará valendo Então sem mais demora Vamos ao sorteio Eu costumo sortear por esse site aqui Sorteio Grã É muito simples Só digitar aqui o meu Instagram E o meu e-mail Já aparece aqui A foto do perfil E clicar em prosseguir Ele vai carregar aqui as fotos As últimas fotos Posso ver mais Mas ele carrega já as últimas aqui Do meu Instagram Eu vou selecionar a foto do sorteio Que é essa daqui E ele vai gerar a lista de comentários Como a gente viu lá 3.972 comentários Ele demora um pouquinho para carregar Está pedindo para aguardar Estamos lendo todos os comentários Isso pode demorar alguns minutos Pronto, já carregou todos os comentários aqui A gente pode colocar aqui Em opções avançadas Algumas regras Como por exemplo Número de sorteios por clique Então quando eu clicar em Sortear número Eu vou colocar aqui Para sortear 3 números Já para a gente saber De cara Quem serão as 3 pessoas Os 3 ganhadores E eu deixo marcado aqui Não sortear a mesma pessoa Mais de uma vez Então Já é um resultado preciso Então vamos lá galera Posso clicar aqui em sortear Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo? Vou clicar Vai ou não vai? Cliquei Aê Parabéns aí Mabruk Vamos começar por Para esse sorteado ou sorteada Mabruk Então parabéns aí Mabruk Já fiz a auditoria aqui Está tudo certinho Está tudo ok Com seu perfil Você está seguindo O Bolseiro A Summer Sun Colecionáveis E a Thomas Nelson Brasil Os perfis que você marcou Também passaram na auditoria Está tudo ok Então você ganhou o kit Com os 4 livros aqui Mais uma vez Parabéns Também meus parabéns Aí o Jadiel Pianura Foi o segundo sorteado Já fiz a auditoria também Está tudo ok com seu perfil Seguindo o Bolseiro A Summer Sun Colecionáveis E a Thomas Nelson Brasil E também passaram na auditoria Os perfis que você marcou aqui No comentário E você ganhou os dois funkos Do Aragorn e do Gollum Parabéns E a terceira sorteada aqui A terceira ganhadora Alice Rock Meus parabéns Seu perfil passou certinho Na auditoria E também os 3 perfis Que você marcou Nos comentários E vamos enviar para você Esse kit Com os 3 últimos Lançamentos do Louis Esses livros São maravilhosos Mais uma vez Parabéns Parabéns aos ganhadores Parabéns aos sorteados Muito obrigado A todos vocês Que participaram Esse foi o último sorteio Desse ano de 2018 Não se esqueçam De se inscreverem No canal O Bolseiro Vamos continuar Com aquela campanha Rumo aos 10k Aos 10 mil inscritos Tem muito vídeo aqui Para vocês curtirem O canal está de cara nova Como vocês podem perceber Tem uma identidade visual nova Ficou tudo muito legal Tudo para vocês Terem a melhor experiência possível Aqui no canal Também acesse A loja do Bolseiro Agora está muito mais fácil Só colocar aqui Lojadobolseiro.com.br Não tem erro galera Já estão cadastrados Aqui para venda Os livros aqui Tanto do Tolkien Só clicar aqui Então temos todos Os lançamentos aqui Do Tolkien Pela HarperCollins Brasil E eu também montei aqui Um kit com os 4 livros Já com um desconto legal Aqui para vocês adquirirem Que ainda não tem Ou quer presentear Com os 4 livros Lançados até agora Tem aqui essa promoção Super legal Também tem os livros do Lewis E eu também criei Alguns kits aqui Tem o kit com os 5 volumes Foram os 5 primeiros lançados Tem o kit com os 3 últimos lançamentos Para quem já tem esse primeiro kit Para quem já tem esse primeiro kit aqui com os 5 Compra esse kit com os 3 últimos E também tem o kit com os 8 Então se você não tem nenhum até agora Tem essa promoção super bacana E o que é mais legal galera Além dos livros Terem uma qualidade De luxo Capadura Todos são E o Dom da Amizade E a Biografia Oficial Além da capadura Eles também são revestidos de tecido Algo realmente surpreendente E os livros do Lewis Também não ficam para trás Além de serem capaduras Eles também são alto relevo E tem alguns detalhes aqui Como se fosse verniz É um brilho que tem Em alguns detalhes Dessas capas Então os preços estão muito bons Além da qualidade Dessas edições aqui São livros realmente surreais O conteúdo deles Só que a loja do bolseiro Foi além galera Além desses preços aqui Que já estão abaixo Do preço de capa Vocês podem observar O preço original E quanto está sendo vendido aqui A gente sempre dá Mais 10% de desconto Em qualquer livro Nos kits também Você pode colocar O cupom de desconto Bolseiro10 Então é muito simples Só clicar aqui Vou usar como exemplo Esse kit aqui Com 5 volumes do Lewis Comprar E aqui no cupom de desconto Você vai colocar Bolseiro10 Usar cupom Então de 121 Que já está no preço legal Você ganhará Mais 10% de desconto E aí foi para 109,71 galera Outra coisa que eu fiz questão De ajudar vocês É nisso daqui É esse lance aqui Do frete Na compra de um livro Abaixo de 500 gramas Existe uma outra opção De frete Mais barato Para todo o país Com valor fixo Por exemplo Vou colocar aqui Pernambuco E esse CEP aqui Vai aparecer uma terceira opção Chamada Carta Olha o valor Que fica para o Pernambuco Galera E mais rápido Do que o envio comum E isso daí Serve para qualquer estado Do Brasil Eu acho que o mais caro Que eu vi Que ficou aqui Nos testes que eu fiz Foi R$9,95 Então eu sei que a galera Aí do norte Do nordeste do país Paga um frete Muito caro Como a gente pode ver Aqui o Sedex R$63 R$28,50 Sai mais caro Do que o livro Então na compra De um livro só Abaixo de 500 gramas Eu sei que não compensa Pagar um frete Fica mais caro Que o próprio livro Então a gente conseguiu Essa opção aqui Que é de carta registrada A gente pode colocar aqui Para SP também Que a gente vê Quanto que fica Também ficou R$7,75 Vejam que o Sedex Diminuiu para R$22 E o envio normal também Para R$20 Por ser São Paulo Então assim galera Eu estou sempre pensando Numa maneira de ajudar vocês Adquirirem os livros E também Me ajudarem com o canal Porque quando você compra Um livro Na loja do bolseiro Você está ajudando A manter O canal Porque existe um custo alto Para manter esse canal Para gravar os vídeos Semanalmente Então a ideia sempre foi essa Da loja do bolseiro Bancar o canal E mesmo se você não comprar Aqui na loja do bolseiro Não tem problema Vocês podem me ajudar De outra forma Vocês podem indicar o canal Compartilhar com seus amigos Compartilhar Nas suas redes sociais Você pode deixar um gostei Isso me ajuda muito Na divulgação O YouTube entende Que o vídeo É relevante E você também pode comentar Isso daí também ajuda Na divulgação Isso ajuda o YouTube Entender Que esse canal aqui É importante Para vocês Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Que participaram Deste sorteio E também Mais uma vez Parabéns Aos ganhadores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo